Parabéns aí pelos dois anos da empresa. Obrigado por esse convite e nos nossos dois anos. Infelizmente, quem uniu a gente, que é o Adolfo, que leva a nossa marca, é o nome dele. Ele não pode estar aqui com a gente hoje porque realmente ele acabou falecendo muito no início da operação. Mas eu acho que a gente tem que sempre deixar registrado o nome dele. O que ele fez e o que nós já somos hoje, graças a ele também. Na realidade, não só nós três aqui, mas toda a equipe que está lá trabalhando na fábrica, ela foi unida por ele. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana e a gente tem que ir para o pessoal também entender, né? Por que nós escolhemos esse nome. Foi quem começou a ideia e que trouxe todos nós. O Felipe já estava com o Adolfo há mais de 10 anos. O Hélio veio um pouco de pões, né? O Hélio já tem 30 anos de mercado, né? E eu vim de pões, um atrás do outro. O best-seller nosso é o Hulk. Tinha aquele sapato de um porto só, tá vendo? Esse é o carro-chefe mesmo. Desde o dia do lançamento, ele começou a subir e ele está em primeiro lugar. Apesar de ser um Oxford, ele usa muito derby, mas ele é um Oxford. É o carro-chefe nosso. E é um sapato muito bonito. Para quem não conhece o Oxford, tá? Ele tem um sistema, digamos assim, fechado de amarração. Furos do cadarço, eles ficam no próprio cabedal, no próprio corpo ali. O derby, que é um pouco mais descontraído, ele fica numa aba costurada. Então, o Oxford, por ser mais minimalista, ele tem um toque extra, assim, de formalidade. Olha, então esse aqui é um derby. Vocês estão notando aqui a diferença? Tem uma aba aqui. É um pequeno detalhe, mas na moda masculina, né, Marco? Os detalhes fazem toda a diferença. O monstrap, ele é um sapato que ele vem da era dos monges ainda, né? Na realidade, ele era uma sandália, né? Porque é o mesmo problema do derby, né? Aqueles monges antigos, italianos, franceses, ele só que ele pede o ordinho e alto. Imagina o cadarço, se ele fosse amarrar, como é que aquilo lá ficava aberto? O monstrap, ele é uma... São faixas, né, que cobrem o cadarço e evitam que tem um cadarço. Começou numa sandália e terminou no sapato. Se você pode mostrar aqui, olha... Adoro esse sapato, cara. Então, vocês estão vendo, senhores? Ele tem, digamos, uma alça frontal com fivelas. Esse aí é o mais famoso, que é o double monstrap, né? Que são duas fivelas. Às vezes tem o modelo... É o mais tradicional. É, às vezes tem o modelo só com um, só que o dois eu acho mais harmônico. Eu acho que é mais bonito. É o meu preferido. Muito bom. Aqui, o Felipe vai mostrar pra vocês. Esse solado aqui é um solado nosso de borracha. Bem interessante também. Esse solado de borracha aí, ele traz um conforto melhor. A pessoa que vai trabalhar o dia inteiro, né? Ele vai trabalhar com o solado de fogo também, mas o solado de borracha, ele permite que o cara tenha um conforto no pisar, no caminhar, fica muito tempo em pé, certo? É, a gente viu essa visão aí também de trabalhar com esse sapato com sola de borracha, viu? Porque o conforto é essencial, o tipo de sapato desse. Que eu acho que é uma coisa muito legal. Porque o sapato de sola de couro, né? Assim, quando a gente quer um look mais sofisticado, a sola de couro, ela é indicada. Mas pra alguém que fica de sapato o dia inteiro, né? Principalmente de pé, que nem você comentou, né, Helio? A borracha, ela ajuda a amortecer, né? Ajuda aqui na lombar, nas costas, né? É, com certeza, viu? E outro detalhe é o seguinte, você tá usando a borracha ideal e um salto também, certo? Confortável, porque pode trazer algumas dores, certo? Na coxa, panturrilha, coluna. Assim, a gente trabalha com um projeto bem elaborado. Porque também a sola de borracha, se ela não for a sola de borracha adequada, ela te traz mais transtorno do que benefício. Tem uma pergunta que muitas vezes mandam pra mim, sobre assim, opa, qual que é o modelo brogue, né? E daí eu explico pra galera que o brogue não é o modelo em si, na verdade, são aqueles furinhos decorativos. Marco, você quer contar um pouquinho aí, mostrar? O que acontece? Hoje é decorativo, tá? Mas quando ele nasceu, não era decorativo. Na verdade, o sapato tinha que ser furado, tá? Porque ele nasceu, ele é um Oxford, né? Nasceu também na universidade de Oxford, por acaso, na Inglaterra. E ele era um sapato de estudante. E ali o campo, pra quem conhece Oxford, ele é todo gramado, chove pra caramba. Então você tinha, você colocava um solado de borracha nesse sapato e deixava ele todo esburacado pra que ele pudesse também ser, pra água poder fluir, tá? Mesmo no verão. Você tem muita chuva na Inglaterra. E você vê que interessante também aqui, ó, por que que ele é picotado, tá vendo? O nosso, ele é todo picotado, como é o original. Porque lá atrás, você não tinha o corte do couro como você tem hoje. Então o que acontece? Você, era muito mais fácil você aproveitar o couro, o corte do couro, mesmo que ele não ficasse totalmente reto, o picote esconde. Entendeu? Agora hoje não. Com tudo que nós temos, é muito mais preciso, né? E nós, como a Dove Turrião, é uma fábrica clássica, trabalhando com modelos clássicos de mercado. Quer dizer, hoje o nosso único que ele entrar em contato com o nosso, seja eu lá na rua, o Felipe, aqui, ligar pro Hélio, nós sempre vamos ter uma montagem clássica. Você digitar um Oxford, digitar um Oxford Brom, digitar um Cap Tool, né? Digitar um Roll Cut, você acaba encontrando os nossos sapatos. Nós fazíamos pra ficar e pra ocupar o espaço de outras fábricas que não existem mais. A gente fazia produtos tão bons quanto os nossos hoje, mas que a gente vê essa carência desse mercado nacional pra esse tipo de produto. E sempre ter a certeza que o cliente, se ele ligar daqui dois, três anos, ele vai encontrar o mesmo produto, a mesma qualidade, e outras novidades também. Tem uma coisa, é bem interessante, esse sapato aqui que o Felipe mostrou, é um couro novo, que nós colocamos agora em linha, é um Englistan, justamente por ser o inglês, o Englistan tem várias variações, desde o mais claro até o mais alaranjado, o nosso é mais alaranjado, mas tem outras cores da Englistan mais amareladas. No Brasil, o que mais vende é esse caramelo alaranjado. E o Hélio vai falar um pouco desse couro, que é um couro extremamente macio também. O box também é, mas o box é um couro mais pesado, mais rígido. Esse daqui não, tá? Esse couro que a gente trabalha aqui, esse couro é feito com um tratamento muito especial. Por quê? Porque depois de todo o processo de curtimento dele, tingimento, ele vai para o segundo processo, que é o processo de bater o couro. Onde que dá essa maciez, esse toque, essa suavidade. Então, muitos, eles não procuram bater o couro, mas a gente procurou trabalhar com o couro, ele é batido, certo? Ele bate bem direitinho, num ponto para não quebrar a flor dele, que ele tem uma flor, certo? Bem delicada, um couro bem suave, igual o Marcos falou, certo? Para que dê um toque de suavidade. Quando você tocar, tem aquela acedeza no toque do couro, entendeu? Junto com o couro. Mas é um couro, sim, que a gente trabalha com ele com muito cuidado, porque dependendo do processo que você tem lá no curturro, você perde esse couro, ele não serve para o nosso sapato. Falemos um pouco dos loafers. O Marcão é um cara muito viajado. Outro de camurça para quem tinha pedido de camurça. O sapato é lindo, né? Bacana. Sola branca ali, para trazer uma casualidade de borracha, conforto. Vou falar um pouco dessa construção, dessa sola aqui, que é bacana mesmo. Essa sola aqui, ela tem dois tipos de materiais, entendeu? Ela tem uma borracha branca, que você falou aí, e ela tem uma outra borracha, que ela é fumê, para atrito, desgaste, ela já é preparada para isso. Então, empate, escorregar. Legal. É muito confortável, entendeu? Parece que não, mas aqui ela é encaixada, é um sistema de encaixe de sal. Ela tem um aborrecimentozinho aqui também, entendeu? A parte do sal. Tá, legal. E daí, esse aí é o modelo de camurça, né? Daí o Ayrton está perguntando se vocês têm também os modelos mais clássicos de loafer, os de couro liso mesmo. Sim. Tem também? Está pegando. Ah, bacana. Nós temos a sola de couro e também na sola de borracha. No Coro Box, que é o nosso couro premium, a nossa carro-chefe hoje é o Box, e nós temos a proposta do loafer no Coro Box, com a sola de couro tradicional, nós temos ele com a proposta da sola de borracha, para quem busca um pouquinho mais de conforto, e também com a nossa sola de couro, né? Tradicional. Então, assim, o mesmo modelo, com as duas propostas também. No Coro Box, né? Que aí você consegue usar ele num traje mais formal, né? Num esporte fino, para quem busca uma elegância, mais, né? Então, tem também essas opções dentro do nosso site. Tá, bacana. Show. E daí uma pergunta para o Marcão aqui, sobre o loafer, especificamente, que vieram conversar esses dias comigo. Se, assim, que o tradicional é mais usar o loafer sem meia, né? O que você pensa sobre isso? Então, eu mesmo, eu nunca gostei de usar nada sem meia, né? Porque eu acho que o sapato tem que ter a meia. O loafer, tradicionalmente, porque também tudo é inglês, né? Na realidade, os sapatos foram trazidos nos árabes, no início da construção dele, europeia, mas quem padronizou foi o inglês. E o loafer nosso, tradicional, né? O alicante, que o Felipe mostrou em boxe, ele é mais baixo também. Então, não é... Aquele cara que tem o pé mais gordinho, não dá para usar. O Hélio mostrou agora o de caburça, ele já foi feito mais alto para alguém que também tem o pé mais gordinho e quer mais conforto e não a rigidez do boxe. Mas o que acontece? Ele tem o corte lateral. Tá vendo? Então, esse corte lateral aqui, ele permite você usar sem meia ou com a meia que eu sou fã de meia colorida. Então, claro, também não pode ser uma aberração. Você não pode falar com um sapato de uma cor ou uma meia totalmente louca com eu, né? Na minha opinião, né? E com costume escuro. Vai ficar uma coisa... Vai ficar uma aberração porque você vai enxergar. Como o loafer, ele é aberto, você enxerga a meia. Exato. Eu, eu particularmente gosto de usar com meia. Mas os italianos, não é no inverno, por isso que eu... Eu lembro, a gente já falou muito sobre isso em moda masculina. Ah, todo mundo quer usar sapato sem meia. Não é assim. Você não dá pra você usar um costume pesado e colocar uma meia. Ah, vou usar sem meia com óxido. Meu tábio tá... Eu tava agora moda a calça curta. Não. A calça sempre foi curta para o italiano. Como o paletó também sempre foi curto para o italiano. Pro inglês não é. Ele é mais longo e pro americano mais longo ainda. Tá? Mas cada um se... Não existe uma moda... Ah, eu... Todo mundo tem que se vestir igual. Não. Cada um tem o seu jeito. Tem o mais gordinho, o mais baixo, etc. Mas, basicamente, o costume é usado com meia. Uma calça jeans, com um loafer, pode ser usado sem meia, com a meia colorida. Tá? O loafer por ser aberto, como eu falei, ele tem essa característica de mostrar mais a meia. Então, fica bonito. Saber, norma, tá? É uma coisa muito elegante. Exato. Mas, mas deixando sempre claro, não se usa, não é usual, ainda mais no Europa, nos Estados Unidos, quando você tá com 10 graus, 0 graus, você colocar no... Ah, estou sem meia. Como o Brasil faz. Porque parece que virou moda, né? E é uma moda que não tem muito net. A grande vantagem é a nossa da Doutor Rion. Todos os sapatos são de pelica por dentro, 100%. Como o Helio já explicou, não tem tecido, então não vai machucar o pé, fica muito mais confortável pra você colocar sem meia. Mas, não é adequado, tá? Por exemplo, o sapato box, você acabou de comprar, claro que ele vai machucar atrás, você é sério, né? Ele tem que se adequar ao corpo. Então, primeiro uma meia, depois que eu usar sem meia, você vê, tá no calor, hoje franca, tá com 29 graus, então tá no calor, pode até usar sem meia, mas tem que estar com a roupa adequada, uma calça de rio, um sumo de rio, de algodão, não de lã. A lã fria, ela tem que ter uma cor diferenciada, uma clara, uma verde, uma amarela, pra você poder ter essa jovialidade, né? Tanto pra quem é mais velho, pra quem é mais ouro, pra aí sim ornar um Nofer ou um Oxford sem meia, tá? É na minha opinião, né? É, por isso que a gente utiliza todo ele forrado em couro, pra facilitar essa transpiração. Tem que casar com a meia adequada e se ele usar sem meia, a gente já deu uma prevenção pra ele, que é todo forrado em couro, palminha de couro, e na frente, o pessoal, às vezes, não costuma colocar forro de couro, quando não é palminha de couro, mas a gente também forra com couro também, pra dar esse conforto, pra dar essa sensação que ele suou, mas tá transpirando ali, mas tá absorvendo e tá mantendo o odor tranquilo pra eles. Edião, agora eu vou te fazer uma pergunta importante, hein? E pra cuidar do sapato? E eu acho que é muito importante falar pra galera que assim, o couro, ele requer alguns cuidados pra ele ficar sempre elegante e sempre estiloso, né? Bom, assim, a água, choveu, certo? Ele tem que colocar pra secar. A gente, quando envia o sapato, a gente envia com uma bucha de papel, tá? A pessoa, ela tem o costume de jogar a caixa fora, jogar a bucha, a caixa, ela pode descartar, mas a bucha que vai no sapato, viu? Era interessante ele guardar essa bucha, por quê? Porque toda vez que ele voltar a usar o sapato, ele vai guardar o sapato, ele pega e coloca essa bucha, mantém, certo? Mantenha a qualidade do sapato, aquela quebra que tem na frente, certo? O pessoal reclama muito, ele mantém o formato, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Sempre quando for limpar ele, um pano úmido, um pano úmido, coloca pra secar também, certo? Toma um pouco de sol aí, 30 minutos, uma hora no máximo, tá legal? E manter ele sempre engraxado, é importantíssimo. Você tem uma graxa em color, nos sapatos, a maior parte aqui, você pode usar uma graxa em color, certo? A gente envia pro cliente uma sacolinha que é pra ele guardar o sapato e também serve pra ele lustrar esse sapato, tá? Ah, aquela sacolinha, então, ela serve também pra lustrar, eu não sabia disso. Ah, função dupla, bacana. Nós enviamos o sapato com essa sacola. Sim. Essa sacola, ela serve pra guardar, por quê? Conserva a temperatura do sapato ali, humilidade, tá legal? E depois que você passou aquelas, ou uma cera natural, de preferência natural, ela pode ser um couro camel, num preto, num burgundy, num marrom, sempre natural. O nosso produto é a base tudo natural. Aí você pega a própria sacolinha que nós enviamos e dá o lustro no sapato. Que bacana! Aí você vai ter um sapato conservado e a buchinha, como eu falei, a buchinha que nós mandamos, se a pessoa não jogar fora, ele usou o sapato, coloca a buchinha de novo dentro do sapato, ele vai manter o formato. Tem um exemplo aí, Felipe, da buchinha pra mostrar pra rapaziada? Essa é a buchinha que a gente manda. Ele usou, volta de novo, o sapato fica perfeito, no formato. Entendeu? Então, senhores, guarda essa bucha pra sempre a forma interna do sapato ficar certinha. Eventualmente, quem jogar fora, uma coisa que eu já ouvi, uma recomendação, se puxa, jogou fora a buchinha, pode fazer semelhante com jornal. Isso aí realmente é uma boa ideia, Hélio, se jogou fora a bucha já, o que você acha? Pode saber, pode, pode fazer com jornal, entendeu? Não tem problema nenhum, entendeu? Vai que a pessoa esqueceu, jogou fora, né? Então tá bom, então. E daí tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer pra você, tá? Que é o seguinte, eu já ouvi falar, gente dizendo, usou um sapato hoje, deixa ele descansar um dia ou dois dias, não usar dias seguidos pra dar tempo assim dele secar bem, pra retirar a umidade. Qual que é a sua recomendação em relação a isso? Digamos, quanto a atividade do sapato? É, o que você falou tá correto, tá? O ideal é que você faça essa rotatividade, tá? Pra favorecer essa rotatividade, a gente trabalha com um couro, 100% couro. A maior parte trabalha com um forro de tecido na frente, aí é mais prejudicial ainda. Se você tiver a oportunidade, certo? Que é o correto de você pegar e fazer essa rotatividade, a durabilidade do seu sapato, toda a estrutura do sapato, o motor, todas essas situações, elas vão permanecer perfeitas aí pra você. Certo. Com certeza essa rotatividade, ela é favorável. Vocês têm uma linha grande de botas aí na Dolph também, né? Aqui tá, aqui tem um best-seller que você adora, né? Que é a bota Santiago, nossa. Essa bota aí eu uso direito. Realmente ela é o best-seller. Tenho aqui também, essa eu tenho também aqui, ó. Não tem como, você sempre tá com essa bota. Adoro, adoro. A bota pessoal puxa a nossa orelha porque ela vende bastante e a reposição dela não vence, né? Então a gente tá entrando com a reposição, semana que vem ela volta pro site porque ela tem um solado de borracha, mas ela tem salto de madeira. Legal. Ela torna-se uma bota casual pela questão do solado de borracha, mas você consegue fazer um look mais elaborado com ela também. Ela não perde nada em alecâncer. Então, essa é uma das botas pra quem gosta, né? De uma bota de cano alto e também um outro best-seller nosso é a nossa bota de cano alto da Sevilha que é a proposta pra quem gosta de uma bota de cano alto de cano alto então o solado de borracha tem a questão do conforto, né? Esse tá no corpo do Veneto mas nós temos também no Camurça a Camurça duas pessoas já perguntaram sobre o Camurça elas têm várias a parte de Camurça aí mais uma Camurça de novo muito bonito eu adoro falando de botas é a bota Chelsea é um solado de cor mas nós temos o mesmo modelo com a proposta do solado de borracha justamente porque tem pessoas que elas não se adaptam ao solado de couro que absorve menos impacto é um solado pra quem realmente já entende já gosta porque um sapato com um solado de borracha ele naturalmente ele é mais confortável por absorver a pisada do cliente então é uma bota legal justamente pela proposta pra quem gosta de solado de couro solo de couro e a sola de borracha também atende a questão de elegância e quem gosta um pouco mais de conforto também que não está muito acostumado ainda Pedro uma coisa assim que a gente sempre prega é que você consegue estar bem vestido independente do horário do dia independente do local onde você está indo e o momento que você está vivendo seja um momento mais descontraído um mais sério desejo uma formalidade e um também carro-chefe nosso na minha casual é o nosso sneaker que é o nosso tênis com a proposta do solado mais alto que é o tipo do tênis americano que ele tem um solado mais alto legal e ele vem estou aqui com a cor cinza com a cor cinza e com branca o legal desse desse tênis desse sneaker é você poder usar no no seu dia a dia para quem pode usar um look mais casual seja no trabalho às vezes a pessoa permite esse uso questão do conforto mas no nos fins de semana o seu momento realmente de lazer é um tênis que se você tiver calçado com ele a elegância se mantém então você não precisa estar com tênis esportivo esse que a gente usa para academia praticar esportivo você consegue se manter elegante mesmo usando tênis porque no Brasil é um país onde se usa muito tênis por quê? porque o pessoal ainda não tem o hábito de usar um sapato casual no dia a dia acho que um sapato com sola de borracha esse é o nosso um dos nossos conspire é o Deus para o Dries ele só pode ser usado por exemplo para trabalhar mas não você pode ir num evento numa festa num jantar de família com um sapato dele isso sim você usa no dia a dia você não precisa só usar tênis o Brasil ele tem ainda uma é o pessoal puxa o uso do tênis diariamente e o sapato só para eventos mais formais ou para vamos falar de profissões que exigem a qualidade que é o caso de um bancário o caso de um advogado mas não a gente tenta trazer essa segurança para os nossos clientes que o sapato pode e deve ser usado no dia a dia aí no seu momento de lazer você parte com o tênis mas um tênis adequado também entendi você consegue ornar fazer looks desde que você tenha confiança e essa confiança você só vai ganhar usando também eu posso ver você vestido bem e falar nossa você se veste muito bem mas eu não tenho coragem mas se você não colocar um sapato se você não colocar uma camisa ajustada uma calça na altura do pernozelo você não vai ter a segurança para isso tornar-se natural no seu dia-viva é isso que a gente faz também um pouco de moda marca que vende bem mais ensina a gente é isso eu vejo que tudo é um complemento então você vem em um tênis vem em um sapato você vem em uma carteira legal uma carteira slim que nós temos também que você precisa ter aquela carteira grande tem que ter dois cartões a TNH e uma tênua então tudo isso contribui para o seu look para o seu dia-a-dia isso é um pouquinho do lifestyle que a gente também passa aqui dentro não é só vender sapato Marcão você podia falar vocês tem cinto também daí a galera pede muita dica de combinação de cinto com sapato é claro o brasileiro também ele está acostumado por questão de moda nacional portuguesa de combinar cinto com sapato então por exemplo as quatro cores básicas da turião que é preto whisky marrom escuro e o burgundy que o Felipe estava mostrando agora nós temos os quatro cintos principais prontos também no box extremamente segurável na mesma cor você vê que o Felipe mostrou ele veio um pouco mais cosco do que o sapato porque o sapato já tem o brilho o cinto vai adquirir o brilho no uso você passando ele pelo passete então ele tem que vir assim mesmo ele vai ficar cada vez mais lustrado na hora que você também começar a usar nós temos outros cintos também que combinam com os nossos sapatos em floater etc isso cada vez mais está abrindo a gama nós não tínhamos isso nós tínhamos primeiro só os quatro cintos principais aí começou com a carteira a de chrome a de box que o Felipe mostrou mas já tem também a floater que vende muito que ela é mais macia as pessoas porque é aquela coisa todo mundo quer colocar a carteira no bolso traseiro não pode amassa a carteira inteira ele prefere o floater esse daqui é uma carteira é um vênix também e essa daqui é rígida essa é colocar um paletó ou para levar na mão senão se amassa o documento amassa o cartão torta o cartão inclusive falaram várias vezes aqui sobre o tênis branco você dá uma atenção no tênis branco para o italiano voltamos italiano em inglês quando o sapato vai envelhecendo ele vai mudando então o tênis branco ele vai ficando amarelado vai ficando preto o nosso tem uma qualidade muito boa tem gente aqui que falou que pintou o sapato não pode pintar eu acho que aí o Hélio vai falar um pouco sobre isso ele estraga tudo o sapato está planejado de um jeito o sneaker o tênis tudo nosso é 100% couro é 100% natural é corracha ou tem madeira ou tem couro o cabenal inteiro é 100% couro ele foi planejado para respirar começar a colocar uma coisa esquisita em cima dele vai estragar ou vai quebrar também o corpo então quer dizer um tênis branco ele vai ficar escuro não tem jeito mas eu acho que ele fica bonito o Hélio falou de passar o pano um pouquinho do pano você vai conseguir limpar mas ele vai falar mais algumas dicas sobre o branco várias pessoas eu estava vendo aqui perguntando o tênis branco dicas para cuidar do tênis branco o que você tem como o Max falou aqui o pessoal pinta o tênis geralmente o cara vai chegar no nível de pintar o tênis por quê? porque ele jogou algum produto químico aqui um álcool mais forte alguma coisa para limpar ele não precisa ele pode limpar isso aqui com um detergente de coco coloca um pouquinho num recipiente com água ele pode pegar um pano limpo ou pode ser aquela bucha do Scott Bright do lado que não seja o ácido aquele lado mais macio ele molha suavemente não vai encharcar e esfrega e imediatamente ele passa um paninho úmido ou seco vai conservar por muito tempo e ele pode fazer isso também na lateral da nossa sola tranquilo se eu jogar produto químico aqui ele vai ficar feio vai ressecar aí ele vai chegar num ponto de querer pintar o sapato aí ele vai ficar pior ainda entendi então é detergente de coco é a punicação detergente de coco com a buchinha com o pano passou limpa com o pano úmido com o pano seco ele vai ficar perfeito com um bom tempo e também você pode passar uma graxinha natural nele a gente trabalha com produtos de primeira qualidade então ele não precisa se preocupar é só tratar de forma adequada que ele vai ter um produto por muito tempo na realidade isso é uma coisa bem interessante também tem bastante coisa para falar porque o público todo fala com ele eu estou lá em São Paulo estou rolando estou fora estou falando geralmente com o lojista ou com os nossos distribuidores ou com o nosso showroom ou com os private label mas o Felipe está naquela guerra do site diária das sete e meia da manhã até 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 ontem estava na casa do Felipe era 11 horas da noite ele estava respondendo o cliente isso é legal uma coisa que a gente tem que deixar bem claro o Felipe vai contar bastante nessa história que aqui não para isso é legal ele vai falar sempre com quem decide o cliente e a decisão é imediata entendeu então isso é muito legal isso a gente já tem desde a época com a dor para vir a dor fazer a questão de atender o telefone na época ainda nosso passado de 10 anos era o Felipe e o Adolfo o tempo todo então isso é muito importante para o cliente sentir segurança quer dizer ele não está vendo só nós aqui em foto ou imagens hoje mas se ele ligar ele vai encontrar qualquer um de nós entendeu depende do posto de onde estiver ele vai conseguir conversar com realmente quem decide então isso é muito bom não tem aquela vou ver alguma coisa não a gente tem que dizer na hora entendeu tá eu vi que perguntaram aqui sobre o site é adolfo turion.com.br tá senhores adolfo com f adolfo turion.com.br e eu estou vendo e aqui no finalzinho do site no footer tem tanto um telefone quanto um whatsapp então quem quiser pode ligar né Marcão aqui Felipe vai atender a galera ou responder no whatsapp Felipe Felipe vai contar um pouco agora do processo logística e atendimento né que na realidade quantos logísticos a gente já tem todo dia de clientes quem acompanha a gente a nota que nós temos também sempre próxima de 5 no Google mas aí aí é uma responsabilidade do Felipe isso quer dizer aqueles 5 estrelas que aparecem é o trabalho dele realmente legal bom eu vejo assim que o principal desafio nosso na venda online é você passar uma segurança pro cliente de que o produto que ele está comprando vai servir vai ficar adequado pro pé dele e também que vai chegar né infelizmente a nossa nossa logística no Brasil ela é um pouco complicada porque o Brasil é muito grande muitas vezes a gente fica restrito em questão de transportador então isso é uma dúvida que tem todos os dias tem tudo de o pessoal perguntando se chega quando o tempo chega mas o nosso objetivo no mundo virtual é mostrar para as pessoas que existem empresas a qual elas podem confiar e que a gente não está aqui só para vender um sapato um acessório então os clientes que falam com a gente eles querem dicas também e muitas vezes eles falam o que você me indica eu tento não indicar eu falo não tudo que você tem mas o cara não usar entendi aí tem a questão de você falar se o Oxford é melhor para perder porque é mais alto aí não vai ser vai ter que estudar a minha ação então é um aprendizado constante é legal que o cliente bate-papo não fala só de consumo de comércio tem clientes que a gente já criou uma amizade que realmente liga para saber como está todo mundo para dar sugestão de modelo então tanto o Whatsapp Instagram por e-mail o pessoal fala comigo qualquer coisa que eu não sei na parte de produção eu já me apoio no Hélio aqui qualquer pessoa que faça contato mais comercial interessada nos nossos produtos faça com o marco então a gente sempre está numa sintonia todo mundo sabendo os processos e a venda online é isso o que eu tenho que passar para o pessoal é que você pode confiar nas empresas que oferecem bons produtos porque a gente está muito restrito no mercado físico infelizmente a gente está vivendo uma coisa que nós não esperávamos e o mercado físico ele é limitado ele passa a ser limitado por uma questão até mesmo de deslocamento hoje você pega uma cidade grande quanto tempo você leva para chegar num shopping ou numa área legal de comércio que você pode comprar bons produtos que tem muitos bons produtos esse é um ponto que nós temos um excelente produto mas nós também sabemos as marcas que também tem bons produtos a gente tem que reconhecer isso então isso é muito importante e o mercado online o universo online é imenso é algo que você aprende todos os dias aprende com vocês que ensinam muito valeu a moda ela vem evoluindo a moda masculina de uns quatro anos cinco anos para cá ela evolui bastante as pessoas elas estão interessadas em se vestir melhor e vestir melhor não significa gastar muito você tem que realmente saber se vestir então é vocês também que tem um papel importante nisso ensinar todo mundo a se vestir o que nós estamos planejando agora apesar inclusive de estar conversando ontem que muita gente para mim também me pede a mala mochila que todos têm isso não é tranquilo de ser feito nós todos aqui somos extremamente exigentes então a costura o cuidado de oferecer um produto bom com preço adequado e o mercado também ele não está muito propício para isso agora apesar de a gente estar indo agora para uma black page depois para um natal a gente deve ter alguma novidade nesse sentido não devemos ter tudo porque ontem nós estávamos conversando sobre a dificuldade de se fazer uma pasta da forma como a gente quer que ela tenha várias funções porque eu acho que a pessoa não pode ter dez pastas uma mulher tem dez bolsas mas o homem pela praticidade pela rapidez ele tem que ter uma que se adeque a tudo então a gente está vendo como construir uma boa mala diferente uma pasta de trabalho diferente do que a gente tem no mercado com uma qualidade melhor uma mochila legal e uma mala de viagem mas tudo isso ainda leva tempo é a nossa prioridade nós nascemos para fazer sapatos óbvio que sempre nós vamos ter alguma coisa legal para o público que a coisa vai crescer na moda vai evoluindo e todos têm então óbvio que nós vamos ter também isso é uma coisa que a gente responde aqui porque já me perguntaram várias vezes para você também mas dá um tempinho esse ano a gente deve ter alguma coisa aí também aos poucos esse ano para nós foi um ano bom apesar de tudo com todo o planejamento que nós temos ele está sendo um ano razoável porque nós fizemos muita coisa abrimos muito mercado colocamos produtos a gente tem mais de 120 produtos nove tipos de couro entendeu tudo os couros nossos são todos eles certificados para exportação entendeu então é um trabalho muito difícil é um trabalho que aí é um trabalho do Helio muito pesado mesmo e da equipe toda lá da fábrica que fazer realmente o trabalho bem feito e ter uma qualidade internacional também e poder concorrer com produtos internacionais e aquela coisa vamos ter produtos novos vamos ter coisas novas mas tudo ao seu tempo como a gente falou dois anos ainda agora dia 20 de setembro a gente está agora fazendo essa pré depois a gente volta a falar com você de novo e tem os looks agora também de costumes de quem trabalha com a gente do nosso private label que a gente também está desenvolvendo para poder ter alguma coisa também para o cliente de camisa de paletó mais para frente então isso é uma preocupação da Doutor Rion de realmente vestir bem isso dos pés a cabeça quando a pessoa já está acostumada a se vestir ela já vem com a roupa dela e põe o sapato na realidade tudo começa com os pés primeiro como é que é você se é mais gordinho mais baixo mais alto que sapato você vai usar ou que sneaker a partir daí que calça que camisa e que paletó depois o acessório é assim infelizmente no Brasil sempre foi ao contrário mas nós estamos procurando mostrar essa realidade que é uma realidade que era do Franca Franca realmente no mundo é a capital do sapato masculino além do sapato italiano é o brasileiro é um dos melhores do mundo e a gente tem muito orgulho disso aqui em Franca e também esse poder de poder fazer alguma coisa a mais para o mercado porque nós não temos mais uma sabela não temos mais uma sândalo não temos mais uma VH essas empresas foram e nós temos que criar outras como o que nós estamos fazendo agora para poder atender bem o cliente além das que o Felipe já comentou nós temos muita gente boa além de nós também no mercado o que a gente sempre prega o Nelly também sempre prega o carro pode ser banco mas ele tem que oferecer um produto muito bom para o mercado então quanto mais a internet evolui mais você já tem quase um milhão de seguidores consegue mostrar para o pessoal que ele precisa realmente comprar o que é adequado para ele as fábricas vão ter que se adequar também para poder produzir uma coisa boa com preço bom também então legal senhores eu gostaria de agradecer a presença da live foi muito legal adorei ver vocês falando o Hélio contando sobre as partes técnicas Felipe falando sobre o logístico com umas dicas muito bacanas de style de combinação de sapato com roupa e daí convidar todo mundo para visitar o site adolfo.com.br adolfo.com.br e para conhecer as peças sapatos sociais as botas tem muita coisa bacana pessoal vocês querem dar aí umas considerações finais para a turma não só agradecer a todos espero que a gente possa ajudar eles e também a pessoa pode se calçar bem sem gastar muito é só procurar a gente aqui que a gente vai atender com todo carinho com todo amor e tranquilo crítica também se quiser fazer a gente está adepto aqui a aceitar as críticas porque a gente aqui é bem receptivo viu boa agradecer primeiro agradecer a você o convite todo mundo que nos acompanhou nessa live e é isso a doutora é isso são pessoas por trás é isso que o Helio quis falar nas críticas é porque tem pessoas por trás tudo que chega até nós a gente conversa a gente discute e isso é bacana não somos nós não somos da razão nós temos que ouvir porque a gente tem muito a aprender então obrigado obrigado a todos os clientes que já nos acompanharam aos futuros clientes também qualquer dúvida que tiver entre em contato com a gente vai falar comigo no whatsapp se precisar de qualquer dica de moda vai falar com o Marco de construção de sapato vai falar com o Helio e é isso a gente tem muito caminho para a frente são dois anos e com certeza muitos pés ainda vão ser calçados com os nossos produtos legal obrigado Pedro eu acho que uma coisa que a gente quer fazer ainda não deu que era da época do Adolfo no showroom nós ainda vamos ter uma tela lá uma tela na fábrica o cliente entrou lá ele vê o sapato ele vê a fábrica operando porque muitos não tem fábrica nós temos a nossa fábrica operando e se ele tiver alguma dúvida ele consegue falar com a Helio na construção entendeu isso a gente ainda vai implementar vai ser uma coisa bem bacana também e porque o cliente tem que sentir atendido ele pode estar lá no Maranhão como o Felipe estava falando um monte de clientes nossos lá em cima em Manaus no meio do mato e que ele tem que saber que tem alguém aqui se ele pedir alguma coisa vai chegar não tem picaretagem entendeu produto é bom ele vai ah eu quero conversar mais depois ele vai conversar entendeu sempre vai ter alguém para atender e nós temos vocês tem você Aldardo Solon todos que também estão conosco Taleb Franco Andrade que estão aí com você também o Fabrício Alor que é o nosso estilista também de moda masculina que é um parceiro grande nosso também a camisaria Zanudo e assim vai tem muita gente a Grif no Nordeste o André com a ministra lá em Joinville nós temos dois distribuidores para poder atender o Brasil como o Felipe falou sobre logística é bem complexo então hoje na pandemia nós abrimos distribuição Joinville e Blumenau abrimos distribuição na Paraíba para poder atender os extremos com mais rapidez produto na mão e gente muito boa vendendo agradecimento especial ao Fred Leandrade que trouxe a Marisa também para nós e tem muita coisa ainda por vir Horizonte Rio de Janeiro sucesso para Adolfo Turrion sou fã da marca modelos lindos galera vou falar de novo o site adolfo turrion.com.br dá uma olhada lá que vale a pena até logo senhores Tchau 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 Tchau